Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que o seu amor nos limpa os corações, que nós tenhamos momentos de enlevo em conjunto. Então, hoje nós vamos falar sobre essa passagem bíblica em que Jesus afirma, eu e o Pai somos um. Certa feita, Jesus andava por Jerusalém, próximo do templo, e os judeus o acordaram, e disseram, se sois o Cristo, dizem logo. E Jesus responde, mas eu já vos disse, eu e o Pai somos um, as obras que eu faço, façam em nome de meu Pai. E os judeus não entenderam, pegaram pedras para apedrejar Jesus. E Jesus questiona, mas por quais das minhas obras me apedrejais? E eles respondem, não vos apedrejamos pelas vossas obras, mas vos apedrejamos porque blasfemas, dizendo de Deus. Jesus, ao que Jesus responde, mas não está escrito nas escrituras, quais sois deuses. Nesta passagem, que está em João, capítulo 10, duas afirmações de Jesus são dignas de dimensão e de análise. Primeiro, eu e o Pai somos um, o que Jesus quis dizer com isso? Segundo, vós sois deuses. Quando Jesus afirma, eu e o Pai somos um, nós entendemos que existe uma unidade substancial entre Jesus e o Pai. Essa unidade é uma unidade espiritual, é uma unidade interior, é uma unidade em essência. Como é que nós podemos explicar a possibilidade dessa unidade? Quando Deus nos criou, a sua presença permaneceu em nós, ou permanece em todas as criaturas. Esta presença, efetivamente, é o princípio espiritual, que está em todos nós. Deus não se destaca quando Ele cria. Por quê? Porque Ele é Espírito. E tudo que é Espírito, é imanente, permanece em si mesmo, nós somos Espíritos. E tudo aquilo que nós vivenciamos, em nós permanece. Então, eu diria que é uma característica de tudo que é espiritual permanecer em si mesmo. E assim permanece a essência de Deus nas criaturas, sendo a parte mais importante, sendo o verdadeiro ser, sendo a nossa verdadeira natureza. A essência é a ela que nós devemos aspirar. Todos nós, de alguma sorte, possuímos essa essência divina. E a domínia espírita, muito esclarecedora, libertadora, nos traz uma resposta clara à pergunta de todos os tempos. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? É um questionamento importante, porque nós não somos aliventes, nós somos existentes. Não devemos simplesmente caminhar, mas saber para onde devemos caminhar. De onde viemos, viemos de Deus. E, efetivamente, qual a nossa natureza? A nossa natureza é este ser divino. Esta é a verdadeira natureza. Ora, se esta é a minha natureza, como é que eu vou entender aonde o Deus chegar? Como é que eu vou entender qual é a minha destinação? A minha destinação é realizar a minha natureza. Ora, se a minha natureza é essa essência divina, a finalidade das nossas sucessivas existências é identificar-se, conhecer a Deus. A doutrina espírita não fala apenas ter fé em Deus, mas conhecer a Deus. E como que nós podemos conhecer a Deus? Certamente que é um processo, não é uma realidade que se dá de uma hora para a outra. É um processo contínuo, gradativo, não é? Em que nós vamos nos descobrindo cada vez mais. Mas o que é importante? Existe esse movimento interior, que é um movimento que se chama teleológico. Teleológico significa que tem um fim, uma finalidade. E a finalidade última é manifestar este ser que nos alimenta. Efetivamente, nós tendemos, tendemos todos sem exceção para o Pai. Nós aspiramos esse encontro com a unidade. Esse é o sentido do nosso existir. Todos nós amamos aquele que nos engendrou. Amamos o que é a nossa natureza. E amamos o que nós amamos a nossa origem, da onde nós viemos. E amamos o que tendemos a unidade. E tendemos a unidade porque amamos. Então, é uma força de atração. Todos nós queremos transcender. Todos nós queremos nos iluminar. Mas é um impulso interno. Por isso que o homem, desde sempre, busca as religiões de várias formas. Das formas mais primitivas, através da adoração. Mas ele tem sede de Deus. Por que ele tem sede? Porque é uma necessidade interna. É um impulso de transcendência. É um vetor da nossa consciência. E consiste em alegria. Consiste em realização interior. Daí a necessidade de todos, na graça de Deus, certamente levaremos um tempo, mas nos unificaremos, qual Jesus? Em Deus. Unificar em Deus não significa que a doutrina espírita seja boteísta. Absolutamente. As consciências são imorredoras. A individualidade permanece sempre. O que importa é uma identificação. E Jesus já está identificado. Jesus já é. O que é? Uma coisa é dizer, eu tenho Deus em mim. Outra coisa é dizer, eu sou o Pai. Por que eu sou? Porque é uma questão de ser. A doutrina espírita nos ensina a nossa modificação interior. Em profundidade, importa ser de fato. E não somente manifestar. Jesus, portanto, já é identificado com essa realidade. E ele aponta a finalidade para nós quando ele afirma ser de perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Então, a nossa destinação é a perfeitibilidade. Logicamente, não alcançaremos a perfeição em Deus. Porque nós somos Deus esconder o minúsculo. Mas nós podemos nos aproximar em Deus através da nossa tão almejada educação espiritual. Jesus já está em tal forma identificado com essa realidade que ele afirma, o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O alimento espiritual dele é fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai não por submissão, mas por alegria, porque essa também é a sua natureza. E assim devemos nós ter consciência neste fim maravilhoso que nos aguarda. estamos aqui em aprendizado, estamos aqui em evolução, estamos aqui para sermos mais felizes, para desvelar, desvelar, tirar o véu deste ser interior que é a nossa verdadeira na beleza. muito bem. Vós sois deuses. Por que Jesus afirma que nós somos deuses? Ele não afirma, ah, onde dia vocês serão deuses? Não, ele já afirma que nós somos a glória. como é que nós podemos entender isso? Jesus responde para os judeus. vós sois deuses, vós sois deuses, não estáis nas escrituras? Então, isto está no Antigo Testamento, acho que são 81, 82, se não me engano. Essa referência aponta para os juízes na época, porque os juízes eram tidos como ímpios. Então, é uma aglomestação aos juízes. Os juízes eram os deuses na época de Moisés. Por quê? Porque tinha-se como concepção de Deus aquele deus justiceiro, aquele deus que formia, que castigava, e assim aqueles que julgavam também na Terra eram tidos como juízes deuses. E como é que nós podemos entender essa expressão, vós sois deuses, segundo, consoante, a segunda revelação? Jesus afirma nesse contexto do trabalho, das obras, dos prodígios que ele operava. Efetivamente, ele diz dizer que nós também poderemos um dia ao ele operar os prodígios, operar os curas, libertar os almas. E na terceira revelação, como é que nós poderíamos entender? A doutrina nos ensina que nós somos autônomos. Autônomos no sentido que não existe um deus caprichoso, voluntarioso, que castigue, que pune. Não! Nós temos a lei em nós. Nós somos autônomos. Não existe quem traje os nossos destinos. Somos nós que nos construímos a cada dia. Construímos a nossa individualidade. Nesse sentido, nós somos artífices de nós mesmos. Também somos deuses. e mais do que isso. Nós somos deuses porque a nossa evolução é infinita. Nós podemos ter um progresso infinito. Infinito. Nós temos uma potencialidade em nós que necessariamente e não possivelmente vai se manifestar. O que nos habita? Uma potência infinita? Potência é uma capacidade de ser. Mas Aristóteles já afirma se existe uma potência é uma potência para um ato. Isso significa se existe uma capacidade já existe a realização. portanto nós não seremos simplesmente deuses do futuro. Nós já somos porque possuímos essa potencialidade. E a filosofia espírita nos ensina a nos conscientizarmos das nossas potencialidades. A nos exaltarmos como grandes perante a nossa consciência. é essa infinitude que nós devemos buscar e nos conscientizarmos. De tempos em tempos o plano espiritual envia filósofos pensadores cientistas para irem preparando e ao mesmo tempo refletirem o cristianismo. Assim nós temos antes de Cristo Sócrates Platão e outros. E depois de Cristo também muitos filósofos eu diria que a maioria refletem sobre o cristianismo. estes são enviados pelo plano espiritual para preparar os sabores. E assim foram principalmente com Sócrates e Platão tido como precursores do cristianismo e do espiritismo que já vieram lançar a semente para que fortificasse depois com a vinda do amoroso mestre Jesus. E Sócrates já falava da imortalidade da alma já falava da roda das encarnações não tinha apego nenhum a vida ele foi de certa forma obrigado a beber se culta porque foi acusado de como romper a juventude ele que trazia ideais nobres que educava que ensinava moralidade que ensinava falava sobre a vida após a morte mas foi mal compreendido. assim como todos os grandes mestres que não são sempre entendidos a sua época mas são entendidos depois e Sócrates trouxe um método de conhecimento que se chama maieutica esse método tem dois momentos o primeiro momento ele denominava ironia o segundo momento ele denominava maieutica então ele conversava com os discípulos com os jovens e ele dialogava trocava ideias essa é a alegria da realidade filosófica trocar ideias nessa dialética ele sempre enriquece mas no primeiro momento ele perguntava o que é a atitude o que é a coragem o que é o bem o que é o amor o que é o que é e os discípulos respondiam no primeiro momento como por exemplo um general quando Sócrates pergunta o que é coragem o general se arma de ser corajoso Sócrates destrói essa ideia que ele tem essa imagem que ele tem sobre si mesmo demonstrando que ele não é corajoso coisa nenhuma mas que ele tinha medo de ter coragem do que ele era um general depois que Sócrates destrói essa falsa ilusão ele leva o indivíduo a construir por si mesmo o conceito de coragem a partir da própria interioridade por que? porque ele possui potencialmente a verdade em si e a possibilidade de chegar a um conceito a essa verdade por que eu digo isso? essa construção que é uma construção do conhecimento tem dois momentos primeiro nós nos conscientizarmos dos nossos efeitos quebrarmos ou falsas ilusões ilusões já são falsas não é? em segundo momento nós chegarmos a conscientizarmos aquilo daquilo que nós possuímos de infinito eu pergunto a vocês o que é mais significativo certamente nós devemos conhecer os nossos efeitos porque assim nós nos recuperamos e nos superamos mas não culpar-se depois a conscientização das infinitude esse é o momento mais importante porque nós buscamos os nossos efeitos devo parar com isso devo parar com aquilo devo superar sem dúvida isso é importante mas antes eu tenho que acreditar na minha potencialidade a doutrina nos ensina a fé é divina mas a fé é humana também eu tenho que acreditar na minha possibilidade de me superar de progredir de vencer eu guardo em mim essa totalidade espiritual que é a própria verdade eu posso me superar eu posso vencer e não me limitar então o que nos ensina a filosofia espírita ela nos ensina de acordo com o cristianismo a buscar a nossa potencialidade mas a buscar conhecer a nossa essência conhecer a natureza do homem é isso que nos ensina Cristo quando nos encaminha ao conhecimento do Pai então uma coisa é nós conhecermos a nossa personalidade conhecermos os nossos traumas os nossos defeitos outra coisa é conhecermos a nossa essência e é nesse conhecimento que nós devemos nos apoiarmos para transcendermos para nos superarmos é no homem interior que nós encontramos a libertação que encontramos a alegria espiritual que encontramos a verdade não é fora Agostinho já disse isso Leão é uma música importante aí o livro dos espíritos questiona poxa mas é tão difícil a gente conhecer assim mesmo não é vocês acham que é pátio ou é difícil a gente se olha no espelho mas a gente não quer ver bem como a gente é é complicado a gente esconde uma deformidade aqui outra lá aí pergunta-se é tão difícil conhecer a si mesmo qual é o meio melhor de nós melhorarmos ou superarmos Agostinho responde fazei o que eu fiz quando eu vivi na terra cada dia questionar o que eu fiz de bom no dia de hoje o que eu cumpri ou não os meus deveres alguém tem o que se queixar de mim então esse é um questionamento importante da nossa superação e Agostinho nos ensina isso numa obra importante que chama-se confissões em que ele traça o seu percurso confessando a si mesmo para se libertar e a doutrina nos ensina isso sempre nós caminhamos 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 e tudo é uma conscientização daquilo que nós somos particularmente quando nos encargamos nós ficamos sabendo tudo que nós fizemos de bom na vida tudo que nós tivemos de experiência e aí vem o questionamento isso é uma forma de confissão só que passamos isso a cada dia nos ensina Agostinho que trouxe mensagens riquíssimas na qualificação e ele lamenta ele lamenta puxa eu que tive uma vida mundana me converti mas agora eu sinto necessidade de me confessar mas confessar por amor a Deus não confessar simplesmente por um desencarne de consciência mas por amor a Deus quanto tempo eu perdi com baratelas e deixei de vivenciar a minha unidade então por vezes nós levamos uma vida alienada nos importamos com as coisas com a estabilidade e aí estamos um pouco fora de nós Agostinho que foi filósofo que foi nisso ele sentia falta dessa unidade a importância de se centrar em Deus nesta presença que todos nós podemos sentir particularmente quando buscamos o amor e assim nós temos um dos maiores precursores da doutrina que é partão 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 dizia a nossa alma veio de um mundo que se chama chamava-se topos uranos e neste mundo a nossa alma já estava em contato com a verdade mas quando nós encarnamos nós esquecemos então o que se faz necessário encarnar para que possamos lembrar essa verdade essas ideias esquecidas essas ideias que são ideias divinas qual a ideia do bem a ideia da beleza a ideia do amor a ideia de justiça e ele nos ensina que a justiça nos se dá na vida encarnada a justiça é depois de todos se conscientizassem disso a vida se vê diferente veja o papel da doutrina espírita diante desse mundo materialista em que nós nos enganamos nos mentimos e o que que ele afirma as almas boas conseguem lembrar-se dessa verdade as almas sutis aquelas mais grosseiras não conseguem lembrar-se daí importa conduzir essas almas para elevar-se buscar entender essa verdade que é uma verdade imanente então ele narra um mito que é muito comum o mundo conhece chamado mito da caverna ele explica que há vários grupos dentro da caverna o que é a caverna é esse mundo material onde nós estamos nós vivemos como que fosse uma caverna ele chama de mundo sensível que é um mundo dos sentidos é um mundo das coisas todos nós estamos nessa caverna e olha que maravilha achamos que essa é a única verdade porque não enxergamos lá fora a passo que a verdade está fora dessa caverna não está no mundo material então o que ele nos ensina a passarmos pela caverna superarmos os vários graus de conhecimento mas temos como fim o mundo da caverna perdão o mundo fora da caverna Jesus já afirmou estamos no mundo mas não somos do mundo devemos ter em vista essa realidade do incendio que é um significado moral moral sair da caverna significa superar as condições meramente sensíveis materiais o mundo das coisas em função de uma realidade transcendente metafísica espiritual significado interior compartilhar com outras mentes as realidades mais elevadas da vida isso tudo não mais através dos sentidos mas através do sentido mais importante que é o sentido espiritual esse sentido espiritual é particularmente a intuição que é uma experiência interna é uma visão do espírito e não visão dos nossos olhos materiais e assim nós caminhamos nesta caverna mas temos que ter em mente sempre a nossa destinação e lembrarmos que para alcançarmos atingirmos a nossa destinação nós necessitamos educarmos espiritualmente é muito comum a expressão reforma ritmo tão difícil de realizarmos eu prefiro dizer educação espiritual é essa educação que nos permite conhecer a realidade mais autêntica Platão dizia através do sol nós enxergamos as coisas materiais sem o sol a gente não enxerga mas através do amor nós enxergamos as ideias morais o amor educa o tempo e nos permite a visão o amor suscita as ideias as mais autênticas o amor desperta as mensagens as mais edificantes o amor permite os gestos os mais nobres o amor permite a visão das coisas transcendentes e afirma Jesus bem-aventurados os puros de coração porque esses verão a Deus o que nós necessitamos então conquistar sentimentos novos elevação espiritual disciplina interior amor acima de tudo alegria é importante porque o cristão deve ser alegre e são esses sentimentos elevados que são alimento espiritual que nos permitem nos permitirão ter a Deus que é o nosso fim último mas ver não com os olhos materiais ver com a percepção espiritual que é uma experiência que é difícil de nós dizermos através da linguagem material mas que é possível porque Kardec coloca lá na Gênesis que os espíritos puros eles veem a Deus eles veem a Deus pela própria pureza eles tem essa luminosidade interior que permite ver com efeito quanto mais nós nos elevamos mais nós percebemos a Deus em nós daí a importância de nós não nos limitarmos tão somente a nossa realidade fundada mas buscarmos realmente a reflexão a reflexão interior reflexão através do pensamento mas como diz o irmão se derrubou conhecer os nossos sentimentos e a filosofia espírita nos ensina a liberdade de pensamento mas pensarmos corretamente o nosso atributo maior é o pensamento efetivamente importa de alguma sorte superá-lo mas a gente tem preguiça de pensar como é que aquela série que faz de Descartes eu penso logo desisto ainda nossos alunos brincam eu penso logo desisto porque tem preguiça de pensar mas a doutrina nos ensina a pensar a refletir a não aceitar as coisas facilmente porque ela surgiu no momento do iluminismo e no momento do iluminismo importava a razão acima de tudo por isso que surge a doutrina não só como uma religião ou melhor dizendo uma religiosidade mas como filosofia que é para nós entendermos e não simplesmente seguir uma fé cega mas uma fé consciente de si e essa fé afirma o evangelho é o germe das fatais que nós possuímos esta fé é a certeza desta presença imanente do par do calor de nós a certeza como é que nós possuímos a certeza pela lógica pelo raciocínio mas também pela nossa realidade interior todos nós temos alguma sorte nesta fé inata todos nós a temos porque faz parte dessa realidade imanente em nós por isso que nós desenvolvemos naturalmente a fé todos os homens a possuem alguns negam mas certamente voltarão a ela a ser voltagem porque é a nossa natureza aí nos ensina o espiritismo a fé divina um Deus transcendente superior mas ao mesmo tempo Deus está presente em mim por isso que eu tenho a certeza da minha potencialidade certeza em si certeza da sua infinitude isso é que é importante e não a nossa limitação é importante nós amarmos a nós mesmos e nos sentirmos como potências como qualidade infinita e não nos culpar de nos diminuirmos não nós somos grandes porque somos deuses mas a história termina aqui Jesus antes de partir para a espiritualidade ele já sabia certamente tudo o que ia acontecer com ele ele se distancia um pouco dos discípulos e vai orar e jora e pede pede ao pai que todos sejam um com ele que todos sejam um como tu estás em união comigo e eu estou em união contigo para que todos sejamos um então Jesus não nos incita apenas a esta união com Deus em unidade ele nos incita a esta unidade entre nós homens e ele veio a repanhar as ovelhas para que vivenciassem essa unidade através da união interior através do contágio moral através da empatia com os para com os outros todos em unidade e todos em um com Deus da importância do amor ao próximo que é uma forma de nós realizarmos essa unidade a vivência do amor ao próximo é uma ponte para Deus então busquemos superar toda e qualquer barreira entre nós busquemos ser forte o bastante para superarmos as dificuldades do mundo e tentarmos amar de fato para que possamos o quanto antes despertar para esta no meu interior não tem mais o Cristo ora pedindo que todos sejam um com ele mas ele já firmou eu sou o pai eu sou eu sou a essência eu sou o ser do pai e todos nós na graça de Deus chegaremos ao pai através dele sem ele não conseguiremos porque ele é a presença mais próxima do pai que nós já conhecemos então através dos seus ensinamentos mas através também do seu ser ligando-nos com ele nas nossas atitudes e tudo aquilo que nós fazemos de bom oferecermos a Jesus sintonizarmos com ele louvá-lo são formas de nós buscarmos essa unidade com o pai e ele já firmou eu sou o caminho a verdade é a vida ninguém chegará ao pai se não o Deus então busquemos como já disse Paulo já não sou eu olha que maravilha já não sou eu é o Cristo que abriu-te em mim tamanha a identidade dele com o Cristo porque não existe ruptura entre as consciências as consciências estão ligadas e Paulo estava ligado com o Cristo ele se sentia como mediador do Cristo e o Cristo por sua vez dizia as obras que faço passo em torno do meu pai não sou eu que falo é o meu pai que nós possamos portanto nos identificarmos ainda possível com esse amor cristão com o Cristo porque porque através dele nós chegaremos ao pai que bênçãos de luz se façam sobre todos vocês que bênçãos se façam sobre esta casa que nos acolhe com tanto carinho com tanto amor no plano espiritual aguarda e ao mesmo tempo abençoa cada um de nós que nós possamos abrirmos nossos corações para acolhermos essas bênçãos do plano espiritual que todos aqueles voluntários irmanados que somos que aqui trabalhamos também possamos servirmos dessas bênçãos para transmitir o melhor de nós e assim é com alegria que compartilho com vocês essa passagem que eu considero tão rica e convido a todos busquemos essa unidade amemos amemos muito como Cristo nos ensinou e assim nós cresceremos espiritualmente e gozaremos da plenitude da alma gozaremos da verdadeira alegria que alegria espiritual que alegria interior que alegria da transcendência que é o sentido moral é o significado dos nossos dias muita paz a todos vocês que Jesus os abençoe amém a todos nós amém que a gente tem Obrigado.